Juntos, bem presentes estamos E na fé celebramos Nosso encontro com Deus e Senhor Temos nossa história da vida Seja alegre ou sofrida Tudo canta e sincero o amor Viver é encontrar-se Com Deus, com Deus e paz No encontro com o mundo Está nossa missão Gestos, todo bem que fazemos Nesta hora trazemos No encontro de fé e gratidão Passos, nos caminhos que andamos Para Deus, onde estamos Como um povo que quer ser irmão Viver é encontrar-se Com Deus, com os irmãos No encontro com o mundo Está nossa missão Viver é encontrar-se Com Deus, com os irmãos No encontro com o mundo Está nossa missão Tento, ocupado na vida A serviço da vida Corresponda ao que Deus quer de nós Sonhos Sonhos E um mundo fraterno Só o amor que é eterno Podem nos garantir e mostrar Viver é encontrar-se Com Deus, com os irmãos No encontro com o mundo No encontro com o mundo Está nossa missão Viver é encontrar-se Com Deus, com os irmãos No encontro com o mundo Está nossa missão